Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como instalar uma versão da Netflix que tem uma melhor navegação para o seu TV Box. Tem alguns modelos que estão vindo com a Netflix bugada que você não consegue utilizar ela com a setinha do teclado ou do controle e serve também se você estiver tendo qualquer outro tipo de problema com a Netflix, você vai desinstalar a Netflix que vem no seu TV Box e vai instalar essa versão aqui que está funcionando muito bem. Já vou começar o procedimento aqui, mas primeiro se você puder não esquece de deixar aí o seu like isso ajuda bastante aqui o nosso canal, tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você se ainda não é inscrito aqui, inscreva-se e clica no sininho para não perder as novidades tem vídeo novo aqui toda semana. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como reinstalar a Netflix no seu TV Box se a sua Netflix estiver dando qualquer tipo de problema ou às vezes não está executando ou também tem umas Netflix que vem meio bugada, eu vou mostrar essa aqui para vocês eu estou aqui com um mini teclado, eu vou entrar na Netflix aqui para mostrar para vocês simplesmente eu estou apertando a setinha para baixo, ela não vai, para o lado ainda ela vai mas para baixo não vai de jeito nenhum essas versões que vem em TV Box geralmente você vai precisar de mouse mas esta versão em si, se você não tiver mouse, você não consegue nem descer a tela então tem uma versão melhor que tem uma navegação um pouquinho melhor, eu vou mostrar para vocês como instalar você vai vir aqui em settings e vai vir aqui em como você desce para more settings e aqui na tela que abriu você vem em apps e vai achar que é Netflix para a gente desinstalar achei aqui, vou dar um ok e vou vir aqui em install ou desinstalar se o seu TV Box já estiver em português vamos clicar aqui em ok e ok pronto, o Netflix sumiu daqui, agora a gente já pode instalar a nova versão para fazer a instalação aqui é muito fácil, você vai vir aqui no Google Chrome você vai digitar aqui em cima no endereço, aquele endereço que eu deixei na descrição do vídeo ele vai cair aqui nessa página, você vai clicar aqui em open browser vamos clicar aqui, ou abrir no navegador se estiver em português ele vai fazer o download aqui terminou, você vai clicar aqui em save file vou salvar arquivo e dar um ok aqui embaixo e aqui também você põe permitir e depois download pronto, já fez o download, vamos voltar agora você vai vir aqui no file browser para a gente encontrar aqui o arquivo local disk vem aqui em downloads eu acabei fazendo duas vezes aqui o download mas não tem problema vamos executar aqui essa versão vamos clicar aqui em install se pedir para liberar as fontes desconhecidas você habilita, depois volta e faz o procedimento novamente pronto, terminou de instalar vou abrir aqui a Netflix aqui nessa tela, pede para atualizar você põe em cancelar e vou vir aqui para fazer o login vou digitar meu usuário e senha aqui e já volto digitei aqui meu usuário e senha cliquei em logar vou selecionar aqui o usuário e vou dar um ok aqui nessa parte também e pronto, agora eu vou clicar a setinha para baixo você pode ver que ele já desce a setinha normalmente para o lado também, você consegue fica mais fácil uma dica que eu dou para vocês quando ela não estiver indo com a setinha você utiliza o mouse do seu airmouse ou mini teclado basta apertar o botão esquerdo do mouse manter pressionado e arrastar está vendo? estou arrastando aqui com o mouse vou arrastar para o lado aqui está vendo? então isso facilita bastante às vezes você vai precisar acessar uma série alguma coisa você vai precisar dessa função só que essa versão da Netflix já é bem melhor do que a versão que vem em alguns TV Box vai facilitar já um pouco a navegação claro que ela não é como o Android TV mas já facilita bastante a navegação está vendo? estou mostrando aqui no teclado está fluindo bem aqui para cima, para baixo, para os lados já agiliza bastante aí beleza pessoal? aí quando você entrar no filme que você quer assistir você pode usar o mouse aqui para reproduzir você clica aqui no play e ele vai reproduzir tranquilamente beleza? espero ter ajudado vocês aí se você gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like um grande abraço e até um próximo vídeo